Mama Papa Kids, legal esse nome né? Quer dizer o que? Que tem tudo pra todo mundo. Mama Papa Kids. É uma loja de importados, é claro. Você vai encontrar desde bebidas importadas até brinquedos, meias, cosméticos, muitas, sabe? Aquelas coisinhas assim que você, numa loja só, você resolve vários problemas, principalmente presente de Natal, tá? E tem gente ainda que olha por fora, eles falam, ah, não vou nem entrar. Não tem isso ainda, Raquel? Tem, tem muito, né? Acham que tem diferença. Portados, deve ser uma coisa caríssima. Gente, não é. Põe isso na cabeça. Por favor, você vê uma loja de importados? Entra, porque tem produtos. Olha, eu vou mostrar alguns brinquedos pra você. Presentinho pra você dar de Natal. As crianças adoram, fazem muito mais efeito e você não vai pagar caro. Olha essa fazendinha. Bom, é só você apertar aqui, tá? O cachorro late, o porquinho faz o som dele. O galo. O galo te acorda de manhã. Isso. A vaquinha muge, tá? O carneirinho, o tigrinho, o macaco. Agora ficou uma bicharada. É muito legal, gente. A criança adora. São muito bem feitos, muito bem acabados. O material é excelente. R$ 4.990. Não é barato? É, porque brinquedo hoje em dia é uma coisa tão cara, né, Raquel? Quer dizer, não é um absurdo. É o preço de brinquedo, né? Não é de graça, é óbvio. Brinquedo bom, acabamento ótimo. Brinquedo, nem cá que falando em brinquedo, eu quero te mostrar esse cavalinho porque eu fiquei alucinada. Você lembra daquele cavalinho, sabe? Cavalo de pau, de fazer pacotá, pacotá, pacotá? Olha, esse aqui é o seguinte. A criança monta sozinha, ela tira da caixa, ela monta o pé dele e olha que fantástico. Você aperta a orelhinha, ó. Você sai galopando. A outra orelhinha, ele relincha. Pode isso. Ele é bárbaro. É bárbaro. Realmente, olha, duas parcelas de R$ 6.450. R$ 6.450. Barato, né? Barato. É barato porque é importado, porque é diferente, né? Porque tem recursos que ninguém tem. Importação direta. Exatamente. Então, são essas coisas que a gente tem que levar em conta. Olha, Silvio, isso é uma paixão, gente. Meladésimo, imundo de mel. Olha, até as abelhinhas que estão posando nele. É, assim, até o olhinho. Elas mexem. É praticamente manual isso, uma coisa linda. É um brinquedo caro? É. Não é um brinquedo, né? Baratíssimo, você vai comprar meia dúzia. Mas vale a pena. E olha, o cara é relativo, R$ 120, tá? Realmente, né? Não é um absurdo por uma peça que... Isso parcelado. É, e tudo isso que eu tô te falando é em duas vezes. Você dá um cheque agora, metade agora, metade pra daqui 20 dias. Então, isso já facilita muito. Bom, então essa parte de brinquedos, leve todos, porque dá vontade mesmo, né? Você tem o Arthur também, que tá super legal. Ai, o piloto, esqueci. Obrigada, Raquel. Olha, é... O ursinho aviador, o Axel, tá? Sabe quanto? R$ 3.990. Com jaquetinha, óculos, olha, se aquele... A criança tira a roupa, gostoso, macio. R$ 3.990. É um preço bom. É porque brinquedo é caro mesmo, viu, gente? O que você vai achar brinquedo barato? É uma opção, claro. Aqui, caixinhas. Você que coleciona caixinhas, ou que gosta de um bibelô, olha, uma mais linda que a outra. Olha isso aqui de estojinho, gente, pra criança. Que coisa mais bonitinha, não é? Quer ver quanto custa? R$ 6,70. Quer ver uma? Essa aqui eu achei demais. Olha, aqui tá a caixinha da menina dormindo, sonhando. Você abre a caixa, tem o sonho dela. Olha, a caminha toda desenhada, os ursinhos atrás, porque ela tem acabada. Muito bem, bom, o acabamento, a qualidade, não discutir. São dois livros, ingleses e tudo mais. Ela é muito linda. Olha, essa aqui da menina, R$ 13,00. R$ 3,00 dá? R$ 2.600, alguma coisa assim. Essa aqui, por exemplo, eu achei tão bonita, gente. Olha que coisa linda. Sabe quanto? R$ 9,00. R$ 9,00 deve dar R$ 1.900, com os dias 1,800. Quer dizer, é um presente bonito, né? A pessoa põe chocolate, bala, o que ela bem entender. Olha essa aqui, barba. Todas, né? Todas. E não é tão caro, você entende o que eu quero te dizer? Olha, a cesta de Natal, tá? E se você não quer se comprometer dando roupa uma coisa mais íntima, por que não uma cesta de Natal? Tem vários produtos importados, menos o panetone. Vou te explicar por quê. Porque se colocar um panetone importado aqui, só o panetone vai sair mais caro que a cesta inteira. Então, ela é nacional, só ele. R$ 8,900 cruzeiros, em duas vezes essa cesta todinha. E vem cá que eu quero te mostrar o whisky, bebida. Peraí, olha. O Ballantyne, 8 anos, o Finest, R$ 4,900 cruzeiros. O Ballantyne 12, R$ 13,900. É isso, Raquel? Isso. E esse aqui que é o Black Prince, que é um whisky novo. É lançamento. Lançamento aqui, R$ 4,200. Um ótimo whisky, deu primeira linha. Muito bom, né? Experimentada de presente. E para terminar, eu quero te mostrar essa meia que está fazendo um grande sucesso no mercado, que é a Reynes. É uma meia americana. A grande vantagem dela é que quando faz aquele furinho, ela não corre o fio, né? Ela não desfia. É, ela é bárbara. Porque tem uma trama com o laicram. Dura muito mais, porque normalmente nossas meias são descartáveis. Não é? Você usa uma vez e já acabou. Exato, a durabilidade dela é muito maior. E ela custa R$ 1.790, em várias cores. Quer dizer, você vê, importados, tem algumas coisas, claro, não desmerecendo nenhum produto na sua maia, mas tem. Suas vantagens. Suas vantagens, suas qualidades e é isso que você tem que fazer. Olha, Mama Papa Kids, de segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado das 9h às 14h, tá certo? Domingo, das 11h às 18h, aqui na Alameda dos Lhambicuá, às 452, em Moema. O telefone é 572-2848. E no Shopping Birapuera, no piso Moema, loja 16-240-3040. Mama Papa Kids. Imagina, quanto presente. De uma vez só. Você vai comprar com tão pouco, não é? Com tão pouco, facilitado em duas vezes à vista, 10% de desconto. Mama Papa Kids. Passa aqui. Passa aqui.